Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre mais uma obra do Paz III da Universidade de Brasília. Falaremos sobre o poema Tercendo a Manhã, de João Cabral de Melo Neto. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo, pois isso nos ajudará muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Caso queiram ter acesso à nossa playlist sobre obras do Paz da UNB, temos várias aulas aqui gravadas para o YouTube, para as três etapas do Paz, é só acessarem o link da descrição abaixo, tá bom gente? Vamos à nossa aula então. João Cabral de Melo Neto, que nasceu em 1920 e morreu em 1999, foi um escritor pós-modernista, aí a gente entra numa discussão aí muito longa, porque a crítica literária não estabelece tão bem assim, ainda para fins didáticos, ligados ao ensino médio, o pós-45. Então o pós-45 fica colocado às vezes como terceira geração modernista, ou pós-modernista, e a noção de contemporâneo fica relativamente vaga devido ao tempo, não há uma marca que diga aqui acabou a terceira geração do modernismo e daqui em diante começa a literatura brasileira contemporânea. Não há essa marca tão bem delimitada. Então é provável que não caia muito essa afirmação, ele costuma ser visto nos livros de dados como um integrante da terceira geração do modernismo, e que recebe entre parênteses uma especificação como essa, que é pós-modernista. Então tem toda essa discussão, acredito que o Paz da UNB não adentre muito nela, mas é bom vocês ficarem de olho na noção de que ele é da terceira geração do modernismo, que vem a partir de 1945, e também que ele é considerado por muitos, pode ser colocado esse momento pós-45 como pós-modernista também, a terceira geração ou pós-modernista. Fica nessa nomenclatura, mas esse não é, creio que não seja um ponto central para a obra, para a avaliação do Paz da UNB, né? Essa especificidade, né? Vamos lá, ele tem uma profunda reflexão sobre a poesia em seus textos. Ele apresenta uma linguagem objetiva, despojada, seca e concisa. Segundo Alcides Vilaça, em um livro de 2007 organizado pelo Alfredo Bos, o livro Leitura de Poesia, que reúne excelentes ensaios de grandes críticos sobre nossos principais nomes da poesia, né? Cabral, por meio da precisão de sua linguagem, apresenta uma ética de afirmação do ordenado sobre o caótico, do deduzido sobre o especulado. Ou seja, ele vai apresentar uma afirmação do ordenado sobre o caótico, que é o que a gente vai ver em terceiro do amanhã, como veremos a seguir na leitura do poema e na sua análise. Ele apresenta uma temática nordestina, principalmente em Morte e Vida Severina, que é um poema absolutamente marcante na história da literatura brasileira, considerado por muitos até, algumas pessoas o colocam como o melhor poema da literatura brasileira. Inclusive, ele mescla a preocupação estética em alto nível com a preocupação social. O que isso quer dizer, basicamente, né, gente? Ele vai mesclar a preocupação dele em discutir novas possibilidades estéticas, de construir uma poesia muito detalhada e muito rica, com a preocupação social. Ele tem uma poesia também pensada e racional. Perante os críticos e as suas duas principais obras foram Morte e Vida Severina, de 1956, e Educação pela Pedra, de 1966. O poema Tecendo Amanhã pertence ao livro Educação pela Pedra, de 1966. Vamos à sua leitura? Tecendo Amanhã, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanha esse grito que ele, e o lance ao outro. De um outro galo que apanha o grito que um galo antes, e o lance ao outro. E de outros galos que, como muitos outros galos, se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo. Para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos. Se entretendendo para todos, no toldo, amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, toldo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si. Luiz Balão. Então, esse é o poema Terceira da Manhã, do João Cabral de Melo Neto. Lembrando a vocês que, para se compreender um poema, não podemos fazer a leitura de um poema, ainda mais como um poema do João Cabral de Melo Neto, com a mesma leitura e atenção que lemos uma postagem de rede social. É necessário que façamos a leitura, a releitura, a releitura de novo e a releitura de novo. Ou seja, é necessário que vocês leiam pelo menos umas 5, 6 vezes para entender bem o poema. E para que, no momento que vocês forem fazer a prova, quando ele cair, vocês não tenham um estranhamento diante do poema. Ou seja, vocês não passem a conhecer o poema só no momento em que vocês estão lendo na prova. Mas que vocês já tenham, e aí é importante que vocês já tenham conhecimento prévio do poema para fazer a prova. Tá bom, gente? Aqui a análise, gente. Na primeira estrofe, a ausência de alguns elementos de coesão é fundamental na constituição de sentidos do texto. Ou seja, vocês vão ver aqui que é uma incompletude. Eu converso que a primeira vez que eu li esse poema na minha vida, eu achei que a edição estava errada. Eu notava uma incompletude. Mas aí depois eu percebi que essa incompletude do próprio poema é proposital. Ou seja, de um que apanha esse grito que ele e o lance a outro. Que ele o quê? Ou seja, ele deixa aqui um vazio. E esse vazio é proposital para dar a ideia de construção. A gente vai vendo que no decorrer dessa primeira estrofe, o poema é dividido em duas estrofes, né? Essa aqui é a primeira e essa é a segunda. No decorrer das estrofes, ele vai construindo os sentidos do poema. Ele vai construindo. Ou seja, vai construindo também a estrutura da oração. E ele vai construindo esse sentido. Ou seja, a ausência de alguns elementos textuais aqui não é um erro do autor. É fundamental na constituição dos sentidos do texto, nessa primeira estrofe, tá bom? Porque ele está mostrando justamente a ideia de construção, de incompletude, de processo de construção. É a anáfora constante da palavra galo, é importante. Que fique claro para vocês, ele dá ênfase muito a essa palavra galo. Aí o poema é uma afirmação do ordenado sobre o caótico, como destacou Alcides Vilaça. Ou seja, ele, aqui ele está mostrando uma ordenação. As coisas não acontecem de forma absolutamente caótica. Os galos, o galo sozinho não vai ter seu amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. E os galos juntos vão ter seu amanhã. Vejam só que profundidade. Aqui, entre aspas, eu retirei exatamente como caiu em duas provas do CESP, Sebrasp, atualmente, né? O poema Tecendo a Manhã, de João Cabral de Melo Neto. Então, vocês vão ter acesso aqui, de forma bem direta e clara, como o próprio CESP, os avaliadores do CESP, fazem a interpretação deste poema para estudantes do ensino médio. Eu deixarei o link para as provas e seus gabaritos, inclusive aqui no... Na descrição abaixo, tá bom, gente? Primeiramente, a manhã é uma imagem poética que pode representar o futuro construído coletivamente. Ou seja, a manhã pode representar o futuro construído coletivamente. Existe essa leitura social do poema. E essa leitura social costuma cair muito nas provas da Universidade de Brasília. Ou seja, é uma possibilidade. Não é que ele representa necessariamente. Ele pode representar. É uma imagem poética que pode representar. Temos aqui também o provérbio Uma andorinha só não faz herão expressa uma mensagem que está de acordo com a ideia central do poema. Ou seja, existe essa intertextualidade relativamente óbvia dentro do texto, né? O texto faz... A frase inicial do texto é uma certa reescrita dessa frase Uma andorinha só não faz verão. Processo muito comum de intertextualidade. É muito comum cair questões relacionadas a essa... A relação com esse provérbio. A segunda estrofe exemplifica uma das características mais significativas da obra de João Cabral de Melo Neto. As imagens formadas a partir de elementos concretos. Sim. Ele vai construindo com base de elementos concretos. Aqui, por exemplo, tem o quê? O tecido. Todo de um tecido. Tenda. Ele tem elementos... Ele tem elementos concretos que fazem parte de sua poesia. Os elementos concretos são muito comuns em sua poesia. Na construção de sentidos. Tá bom, gente? Aqui também. A segunda estrofe apresenta uma série de metáforas para a ideia de manhã por meio das expressões tela, tenda, todo, tecido. Que também exploram o efeito sonoro da utilização repetida do mesmo fonema inicial. Exatamente. Vocês podem ver aqui a construção o tempo todo fazendo referência a esse T inicial. Tenda, todo, tecido. É muito comum na segunda estrofe. E se encorpando em tela entre todos se erguendo tenda onde entrem todos se entretendendo para todos no todo ou seja esse T repetido não é o acaso, né? Amanhã todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si Luiz Balão. Então tem muito... Isso está muito evidente no poema. O verbo entretendendo é uma palavra construída pelo autor a partir de símbolos presentes em algumas partes do texto resgatando o sentido de entre tece e tenda. Exatamente. ele faz justamente essa junção. Aqui. O emprego do ponto e vírgula na primeira estrofe do texto tem a função especial de reforçar expressivamente a ligação entre os gritos dos galos que é justamente isso. Vocês podem ver aqui que o ponto e vírgula ele vai dar essa separação no sentido de que vem um galo apanha esse grito de um que apanha esse grito e o lance a outro ponto e vírgula de um outro galo que apanha esse grito que um galo antes e o lance a outro ponto e vírgula ou seja esse ponto e vírgula é bastante expressivo conforme foi colocado pelo ídolo da UNB e a segunda estrofa exemplifica uma das características mais significativas da obra de João Cabral de Mel Neto imagens formadas a partir de elementos concretos perdão acabei repetindo aqui a leitura da análise me convidia que leve mas continuando a metáfora empregada pelo poeta para caracterizar amanhã é construída por duas imagens sucessivas a primeira é representada pela palavra tecido a segunda pelo termo Luiz Balão perfeitamente então é assim que se vai construir os sentidos no poema Tecendo Amanhã de João Cabral de Melo Neto como pode cair no Paz primeiramente tem a interpretação dos sentidos do poema e da sua estrutura morfocintática como o sujeito das orações e a pontuação pode cair bastante né aqui entre aspas eu coloquei agora alguns trechos da própria matriz de referência do Paz 3 como eles sugerem que seja trabalhado esse texto né uso dos recursos expressivos da linguagem é determinante para se perceber a intencionalidade discursiva da obra vocês podem lembrar aqui por exemplo como a gente trabalhou esse tópico na relação da ausência de alguns elementos na construção da coesão textual né que não é à toa essa ausência essa ausência constrói sentidos é um exemplo o poema Terceiro da Manhã de João Cabral de Melo Neto reflete sobre a capacidade do indivíduo de alimentar a esperança e organizar formas de resistência bem como explora a potencialidade das palavras e seus significados ou seja os indivíduos aqui há uma há uma referência uma leitura mais social da capacidade do indivíduo de alimentar a esperança e organizar formas de resistência ou seja amanhã tem um símbolo de renovação de construção de algo novo lembrem que vocês viram algo bem parecido com essa discussão entre noite e dia no poema do Durumon né que a gente já discutiu aqui no canal também é uma obra do Paz aqui também outro tópico importante em Terceiro da Manhã de João Cabral de Melo Neto a arquitetura do poema mediante o entrelaçar diversos possibilita leituras polissêmicas conforme a combinação entre eles ou seja a leitura do poema de João Cabral de Melo Neto é polissêmica o que é que significa um texto polissêmico pode assumir vários significados ele tem a arquitetura dele a construção dele permite várias leituras aqui polissêmicas conforme a combinação entre eles por fim vale ressaltar a relevância para o exercício da cidadania da competência de analisar problemas cotidianos e resolvê-los gerando cultura e transformando a realidade e a história como no poema Tecendo a Manhã de João Cabral de Melo Neto e no videoclipe Ilumina o Mundo de Detonautas ou seja a gente vê aqui de maneira muito evidente essa leitura social desse poema Tecendo a Manhã então fiquem muito atentos a essa leitura que é polissêmica mas a própria matriz de referência da Universidade de Brasília e os itens que eu mostrei anteriormente que foram julgados como certos certos nas provas do do CESP anteriores do CESP em que esse poema caiu para estudantes do ensino médio tudo isso já deixa bem claro que existe uma tendência de que esse poema seja avaliado sobre uma perspectiva mais social uma leitura mais social do poema tá bom? Pode cair a comparação entre os princípios estéticos adotados por João Cabral de Melo Neto e os de outros autores exigidos pelo Pais 3 né? Vocês podem ver por exemplo que pode haver um contraste entre ou uma comparação do poema do João Cabral de Melo Neto com o poema do Drummond com o poema do Manuel Bandeira ou do Augusto dos Anjos por exemplo são leituras muito possíveis de serem aproximadas e comparadas né? A estética dos autores é bastante tem elementos que os diferem bastante aí o CESP tem essa tendência em suas provas de fazer comparações entre os escritores e escritoras e analisar os seus princípios e fundamentos estéticos por exemplo comparar se o João Cabral de Melo Neto falando da manhã o que é que representa a manhã na metáfora do João Cabral de Melo Neto e na metáfora do Drummond na metáfora do João Cabral de Melo Neto a gente vê que amanhã tem uma polissemia muito mais aberta na metáfora do Drummond amanhã tem um significado principal de fim do fascismo de luta contra o nazifascismo então essas comparações são muito fortes e a tendência é que esses poemas do João Cabral de Melo Neto e do Carlos Drummond de Andrade se caírem no paz tem uma tendência muito grande a caírem sobre uma leitura mais social da obra tá bom e na prova de redação a obra pode servir de base para a produção de um texto sobre a discussão da importância da coletividade para a construção de mudanças sociais importantes ou seja o texto torna-se essencial para a construção de uma leitura muito ampla não só de uma manhã que vai nascendo mas sim da importância da organização e da coletividade para a construção dessas mudanças sociais importantes que aconteceram no decorrer do século XX e aí é um diálogo muito bom com a história vocês podem ver que o século XX foi marcado por grandes eventos como as duas guerras mundiais o fim da guerra fria várias discussões sobre a organização da estrutura social uma mudança significativa no Brasil também vocês podem ver que no Brasil a gente viveu muitas tensões políticas e sociais no decorrer de todo o século XX vamos dizer assim o Brasil não foi um país de harmonia e tranquilidade foi um país sempre com muita tensão social e política nunca foi fácil governar o Brasil então é isso gente caso tenha ficado qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários abaixo e se quiserem sugerir também alguma obra vocês querem ver aqui analisada por nós aqui do canal é só deixar nos comentários abaixo também tá bom é isso gente até mais tchau